O que é que você me diz? Se é badal ou se é perdiz? Ou o fantasma do Natal passado? A situação do Uruguai A cabeça do meu pai O demônio das onze horas Quem cantaria, Pedro? Heads rolling stones Tocaria um oibirapuera Na 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 Quem sabe o que diz? Quem cuita do seu nariz? Basta latas a meia noite Enquanto aqui no Brasil Voltou o disco de finil Deus e diabo na terra do sol Quem sabe ele é o certo Quem foi de frio Eu sou de estonista do Brasil Na 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 Deus e diabo na 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 Que cantaria, vendra, his rolling stones Tocaria, me pida, pulará Na 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL